Tipo, a Laira não é tão Tantas vezes no jogo Tem muito herói também, há quanto tempo eu jogo Eu joguei uma vez só Eu não curtei a dor, eu peguei Apenas a amor e a noite são maiores Experimente a eufania do sofrimento Agora já foi Não era pra ter ido, agora já foi Esse aqui foi M1 também, né? Mestre 1 Caralho, tava clicando pra achar um tanque Agora foi sem tanque mesmo O mais tanque ali é o Treslisla Bem que eles também não tem um tanque Esse Alpha eu acho que é o mais tanque deles ali E os Aylons produzem aquela magia Mas o Harish não é tão tanque não Bem-vindos para a Légenda Mobile Cinco segundos até que o inimigo atreve o campo de batalha Abraçá-los Abraçá-los Você usa-me a minha boca Mas tem muita gente aqui, gente Eu vou apontar o maior nato com seu corpo Não vou tentar, deixa eu me dar na minha parte Requestra backup Vamos fazer isso rápido. Quer uma olhada dentro? Não, não. 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 Let's make this quick Don't even try escaping my son Your death Amuse To my ears Let's go You have slain a enemy Double kill I know what I'm doing Bihou I think I'm going to escape the turret The greatest nod Wanna take a look inside? Our turret has been destroyed Launch attack Killing spree Our turret has been destroyed Initiate retreat I don't even try escaping my son Killing spree Killing spree Killing spree You'll destroy the turret Huh Mega kill Double kill Huh Huh OF laugh Yo is death My son Yourestro O que é isso? Eu só luto por mim mesmo, e agora um outro. Vamos fazer isso rápido. Um megakill! Seu time destruiu uma turma! Inicia o retiro! Quer dar uma olhada dentro? Um espelho espelhoso! Inestimável! Não até mesmo tentes, mas atiramos dentro. Eu fico não sou. Eu fico não sou. Não sou. Outro. Vamos fazer isso rápido A morte é muito interessante Você quer que você tenha a ver? Você quer que você tenha a ver? Você quer que você tenha a ver? E aí O que é isso? 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 O que é isso?